A Prime MTG e o Formato For Fun estão completando dois anos de parceria. Utilize o nosso cupom e faça parte dessa história. Salve, salve, galera! Mais uma vez aqui para a nossa quinta sessão de RPG de Dungeons & Dragons 5ª edição para a gente debulhar esta incrível lore que foi Forgotten Helms, Adventures in the Forgotten Helms. E aqui, na nossa quinta edição, os nossos aventureiros, que vocês podem ver aparecendo aqui do meu lado, interpretando Kastian, Dorguk, Efêmero, Kilian e Kender, estão em um momento tenso. Vou fazer para vocês uma breve recapitulação. Tudo começou em uma pacata vila, no Grão Pântano. Aos arredores deste enorme pântano, ficou-se sabendo da movimentação de um grupo de magos vermelhos de Tei. E onde há magos vermelhos de Tei, há mistérios. Mistérios perdidos, que talvez não precisem ser desenterrados. Mas caso precisem ser desenterrados, Então, nossos aventureiros estarão lá para reaver os valores destes mistérios perdidos. Os nossos aventureiros seguiram até um local conhecido como a Cova dos Magos. E lá, eles descobriram que não apenas dois magos de Tei haviam adentrado, mas que também um mago misterioso havia adentrado antes. E o que esses magos de Tei estavam fazendo era nada mais, nada menos do que buscando por esse mago. Descendo os níveis da masmorra conhecida como a Cova dos Magos, eles encontraram um dos magos de Tei. Desacordado, o homem, identificado como Malivar, disse que a sua mestra, Morfélia, havia traído não apenas a ele, mas como a ordem dos magos. E após a depredação e furto de alguns papiros daquela cova que abrigava uma biblioteca ancestral, o mago misterioso, que agora tinha o nome Taireus, e Morfélia, sua mais nova aliada, fugiram dali, deixando o Exo, um poderoso elemental de fogo, para contrapor a quem o seguisse. Os aventureiros enfrentaram o Exo com louvor. Adentraram em um misterioso portal e foram parar em um entreplanos. Após passar pelas ilusões do entreplanos, o teleporte se findou, e eles estavam agora em uma nova masmorra. Uma espécie de pequeno forte já submerso pela elevação do nível do mar, no Golfo de Waterdeep. Lá dentro, eles enfrentaram armadilhas mortais. Tudo isso para reunir um livro e uma chave. Unindo livro e chave, eles viajaram através de portas planares, em direção a um demi-plano, que Kendar, em sua leitura, pôde descobrir ter sido nomeado como a Página Perdida. O demi-plano da Página Perdida é um belo local, ou um dia foi. Uma ilha em um vasto oceano, com proporções geométricas antinaturais, obra de uma poderosa maga. A maga, conhecida como Silvene, escreveu o livro que agora está nas posses de Kendar. Ela também dizia que o demi-plano que ela construiu era guardado por quatro zeladores, que logo encontraram os nossos aventureiros. Os zeladores explicaram que, de fato, uma mulher e um rapaz adentraram o plano juntamente a uma besta sombria. Eles avisaram que aquela besta estava causando a morte do plano, que algo estava errado ali, mas que a maga ainda estava no recinto. Deste modo, Efêmero se transformou em um enorme pássaro rouca, levando o grupo, atravessando toda a ilha e chegando, enfim, em seu destino. uma enorme mansão com uma torre que explodia em energia e essa energia estava rasgando o demi-plano ao meio. Os três zeladores, uma vez que um fora morto pelo próprio mago Taireus, estavam lutando para conter a vazão. Os aventureiros enfrentaram a besta, um horror sombrio de outro plano. A criatura fugiu, se escondendo nas sombras, para continuar com seu trabalho sujo. E os aventureiros resolveram investigar. Investigar que diabos estava acontecendo naquela mansão. foi quando eles descobriram que eles não estavam sozinhos. E é aqui que o nosso jogo começa. Pessoal, estou jogando vocês na tela, ok? Vai carregar aí, eu estou puxando vocês, centralizando aqui também. Vocês devem ter se encontrado aí já. Um amplo salão, algumas portas abertas, algumas portas fechadas. Vocês conseguem avançar abaixo de lustres e luminárias até verem numa sala logo de frente para a entrada uma mulher. Uma maga face tatuada, cabeça raspada, vestes vermelhas. Uma maga vermelha de Tei. aqui, a nossa sessão se inicia. Ela olha para vocês com olhos pesados, encarando, esperando um próximo passo, uma próxima fala que vocês farão. Alguém quer começar? Eu dou um cutuquinho no efêmero, chego próximo do efêmero e dou um cutuquinho e falo, é com ti. Fala, você que é o negociante. Eu me aproximo um pouco mais e pergunto para a Morfélia. Morfélia, eu estou sentindo falta de mais alguém. cadê o Taireus? O que você fez com ele? Você vê que o rosto dela fica amargo. Aquele magro? Eu estou como se fosse uma guarda do efêmero. Vou acompanhando ele junto. Ela olha para vocês. se vocês vieram atrás dele, vocês chegaram tarde. Taireus me deixou aqui. Aquele homem só tem olhos para ele mesmo. Não sabe nada sobre dividir o verdadeiro poder. e você sabe deixando seu amigo para trás? Amigo? Aprendiz. Malivar teve seu uso, mas ele é cego demais à ordem dos magos vermelhos. Eu dou uma risadinha assim e falo ah, então, eu achei que ia chegar aqui encontrando a dona dos escravos e na realidade eu estou só com uma cativa. Você está preso aqui então, Morfelli? A vida é feita de condições. Ela olha para você. Como eu posso te chamar? Eu sou alguém que vaga por aí, sou efêmero, não fico ao mesmo tempo no mesmo lugar, mas parece que você vai acabar ficando se não colaborar com a gente, que a gente tem a saída daqui. E a gente quer te tirar daqui, olha só, estamos chegando num acordo, a gente quer que você vá embora daqui o mais rápido possível, e a gente tem como mandar você ir embora. Então, os zeladores não têm medo de vocês? E por que teríamos? Somos belos, ricos e cheirosos? Ela olha para um lado, olha para o outro, respira fundo. Bem, em uma coisa você está certa, efêmero. Eu quero sair daqui, vocês me querem fora daqui. Se vocês derem um jeito de falarem para os zeladores me tirarem daqui, eu darei as informações que vocês precisam. Podemos fazer isso de uma maneira civilizada. Mas é que tem apenas uma questão me incomodando nisso tudo, uma pequena barreira, um pequeno detalhe que a gente precisa acertar antes de tentar sair daqui. Uma pequena barreira chamada uma monstruosidade de uns quase 10 metros de altura que estava pairando lá do lado de fora. O que sabe sobre aquele negócio? Ah, uma bela criatura vocês não acham? Eu também fiquei entusiasmada quando o vi pela primeira vez. Ah, então você não convocou? Não, aquilo está além das minhas capacidades. Essa besta sequer existe no plano em que nós vivemos. Ela regala os se ela estivesse mirando possibilidades infinitas. Ela estava com o livro no colo e ela bate o livro na mesa. Vocês sabiam? Sabiam da existência de múltiplos planos? Cada um com sua própria forma de controlar a magia? Ela se acalma um pouco. aquela criatura foi invocada. Ela foi trazida por Taireus de seu plano natal. Infelizmente ele não quis compartilhar comigo as formas de viajar entre os planos. Ele disse que eu não tem o poder natural para isso. Espera aí, espera aí, você está querendo dizer que essa criatura é de algum lugar tipo Faéria ou então de Avernus? Ah, meu caro efêmero. Quase isso. Faéria e Avernus são planos do nosso próprio esquema de roda. Mas Taireus não chama o sistema de rodas dessa forma. Ele tem uma palavra diferente. Universo e ele diz ele tem essa tese sobre a existência de multiversos cada um com a sua própria grande roda de planos. Tanto poder nas mãos de alguém tão petulante. Deve ser tão irônico, né? Ser uma maga, se esforçar a vida inteira pra conseguir usar magia e de repente ser ilimitado porque você não nasceu com uma condição. Vocês dizem que eu estou presa aqui neste demi plano. Se vocês olharem melhor, todos estamos presos em Faeron e seus planos espelho. Os únicos livres o suficiente são esses arrogantes pomposos como Tyreus, já que ele afirma existirem outros. Vocês não ficam nem um pouco chateados com isso? o que me chateia é essa balela toda, eu dou um cutucão no efêmero, e aí, o que isso tudo vai levar a gente, o que vamos fazer, enfim? Espera, fica quieto. aí, eu olho meio irritado para o Dorguk, mas na hora que eu olho para Morfeli, eu volto a sorrir, com aquele meu sorriso de Don Juan, aí eu falo, Morfeli, cadê o Tyreus, afinal de contas? Por que que ele te deixou para trás? Para onde que ele foi? Digamos que quando ele olha para os reinos esquecidos, nosso plano, ele vê apenas um local a ser conquistado e saqueado, eu tentei convencê-lo que o continente de Faerum e seus reinos poderiam torná-lo poderoso e que ele poderia dominar uma parte da costa da espada para que nós governássemos juntos. Foi ali que eu descobri que Tyreus não sabe dividir. Nós discutimos e digamos que nós não confiamos um ou outro mais. Ele me abandonou aqui depois que eu falei algumas boas verdades para ele. Eu acho que ele gosta de imaginar que pode fazer uso do meu conhecimento em um futuro. Talvez por isso ele ele me deixou presa neste buraco isolado do tempo espaço. E o que ele queria aqui? Ah, registros? Não é isso que todo mago quer? Registros sobre a tal da Silvene? Quem é ela afinal? Ah, bom, é aí que as coisas ficam interessantes. Essa tal Silvene, sim, ela era uma maga poderosa, criou tudo isso. E ela também tinha essa coisa, essa coisa que Taireus gosta de jogar na cara, a centelha. ela veio para cá, para os reinos esquecidos. Ela construiu para si uma família. De acordo com o que ele diz, ela teve um filho e retornou para o seu plano. Esse filho é o pai que Taireus tanto odeia. Ele é ressentido, o pai dele escondeu a vida inteira que ele era filho de uma poderosa maga. Talvez para protegê-lo, livrar a criança de uma vida de amargura. Imagine como é ser filho de uma caminhante dos planos. A sua mãe vai para todos os locais maravilhosos e terríveis que você nunca poderá. Mas Taireus, seu neto, o garoto garoto tem essa centelha e agora ele acha que tudo que a sua avó construiu nos reinos esquecidos é dele para reivindicar e ele vai passar por cima de qualquer um que fique em seus caminhos. Mas se ele quer isso aqui por que ele foi embora? Ah não não se esqueça não se engane Taireus está em uma busca cega Ele está atrás da vovó? Ele Eu ainda não sei o que é mas nesta maldita biblioteca ele conseguiu encontrar alguns registros algum lugar que ele não quis compartilhar comigo Os zeladores sabem eu sei que eles sabem Ei vocês apareçam Os zeladores sabem que maldito lugar é esse Taireus está lá eu sei ele ele não vai parar até encontrar a porcaria que seja que ele está procurando e os registros os registros eu não consigo encontrar nada aqui nada eu estou preso aqui é mais tempo do que eu posso imaginar o tempo passa diferente aqui vocês sabiam ela começa devagar eu vejo que ela está indo para lugar nenhum eu olho para meus companheiros e falam assim ó galera a gente sabe que aquilo ali representa problema mas pelo que está dando a entender o problema maior está lá fora a gente vai ter que tentar lidar com a criatura porque é aquilo que está ferrando o plano e que não deixa os zeladores ficarem de boa a nossa pobre coitada ali ela cooperou sem dificuldade ela está meio maluca eu chamo a galera meio perto assim aquilo ali não está legal a treta mesmo está lá fora é o bichão ela está desesperada porque ela não ajudou sem nenhum tipo de acordo pois é ela foi falando falando que ela já está doidinha a pinel eu acho que a gente tem que desarmar ela deixar ela desabilitada igual a gente fez com aquele outro careca lá de trás porque se a gente tiver que sair enfrentar aquele horror e ela ver por trás arrebentar a gente a gente se ferrou vai ser igual aquela vez lá em Baldur Gates a gente se ferrou foi emboscado nos becos e ficamos três dias presos vocês querem que eu tente mandar dar o que ela quer daí quer ir embora daqui talvez o ideal se a gente levar ela e entregar ela para alguma autoridade mágica mas para isso a gente tem que botar ela desabilitada ela não tem cara que vai se entregar fácil ela não tá armada que nem o Marivar não não e ela é bem mais perigosa sim e ela está insana o Marivar também né de certa forma mas o Marivar não tinha varinha dele né por aí vamos tentar segurar ela então a gente pode tentar intimidar ela mas vocês acham que vocês acham que ela solta assim vai representar tanto perigo pra gente quanto a gente não derrubar a sombra eu não confio em magos vermelhos de Thay vai que na hora que a gente derrota o bicho ela se volta contra a gente pelas costas eu muito menos então tem Márcio agora pergunta mecânica eu posso usar perícias como se fossem ações e ataques tentar fazer fazer um teste de intimidação enganação pra tentar convencer ela de alguma coisa uma outra coisa a gente eu tô vendo na minha ficha que eu tô com os dois slots mas eu não lembro se a gente gastou ou recuperou eu acho que não recupera a gente fez uma long rest em cima do Rafa lembrem que teve um mini combate com aquela de um turno não sei se você gastou magia naquele turno não eu gastei os poderes da raça classe eu vou tentar usar uma persuasão Morfell é o seguinte você tem um problema e nós somos a solução mas a gente não se conhece você sabe que as coisas não funcionam de maneira fácil a gente te tira daqui mas você vai ter que entregar o seu livro e sua varinha ok rola persuasão cara mas isso vai ser com desvantagem eu tô lá assim atrás sabe sabe quando o cara tá falando é porque não sei quem tem os malucos atrás é isso aí eu tô lá aqui fazendo banca também para ele para dar uma vantagem antes de fazer isso então eu quero fazer usar um truque da magia mensagem e mandar uma mensagem para o Kender para ele acenar a chave do globo para Morfell quando eu vejo que o efêmero está falando quando eu vejo que o efêmero está falando ali eu já dou um tapinha nas costas dele e falo é isso aí não sei o que para dar um guidance para ele também bom então cara vamos lá você vai rolar a persuasão normal porque tu está sendo ajudado pelo canon e vai adicionar um d4 porque o Kiden te deu um guidance então eu estou usando não é intimidação ainda é persuasão normal ok rolou isso vai ser difícil vamos lá convencer um mago a abrir Monsio Grimório rola mais um d4 barra r um d4 27 o máximo foi bom não sei se é o suficiente mas foi legal ela olha para vocês Rafa você tem uma base de o quão alto ou quão bom é o número é o seguinte 10 é fácil 15 é médio 20 é difícil 25 é heróico 30 é lendário então 30 é tipo nível divindade 25 é heróico então são coisas memoráveis 27 no caso representa que você tem um um charme uma interlocução digna de nascidos a cada século uma pessoa a cada século nasce com tal capacidade locutória sou o deus da oratória cara todo mundo quer dar para ti nesse momento ela olha para você cercado por seus aliados ali você está igual o componente principal do Backstreet Boys e ela bate um livro pesado em cima da mesa se essa é a única forma de eu sair dessa maldita prisão só garanta que ele não se rase ou se mole ou queime fica tranquila querido está comigo está com os deuses eu vou lá me adianto pego o livro é ela coloca a mão em cima quando você vai lá pegar ela fala vou estar esperando ele de volta assim que tudo isso acabar e não ache que eu sou inofensiva sem ele aí eu faço um carinho na mão dela assim né bem sedutor eu falo fica tranquila querido eu vou cuidar muito bem do seu livrinho aí eu pego ele de maneira rápida e vou entregar pro Castian que eu acho que é o membro mais seguro do grupo pra ele guardar na bolsa dele ó Castian guarda bem aí eu falo Morfélia aguenta aí não faz besteira a gente já volta guardei guardei ela tem algum foco arcano algum negócio de componente mais alguma bolsa alguma coisa vamos tirar tudo dela deixar ela ali só de roupa mesmo quando eu falei assim o livro e a varinha eu quis dizer isso né o que torna ela perigosa bom no caso dela é o livro e um orb é um um globo uma esfera de vidro que você bom você pegou tava do lado do livro dela tava em cima da mesa você trouxe daí eu vou ficar vou ficar falando entrega tudo eu vou ficar detectando ver se ela tem mais alguma coisa mágica ali sei lá que ela possa tá escondendo eu falo é tudo tudo mesmo hein policial bom policial ruim não emana não emana mais magia dela tá mas o Edu pra esse pro pro Kendra aqui esse local é cara é como se você estivesse dentro de uma loja de perfume o local inteiro é mágico então é complicado perceber o que o que se destaca na no mar de magia daí eu chego pros meus amigos ali o Casting o Dorguk o pessoal que é mais guerreiro falo bom meu momento de brilhar já foi agora com vocês como é que a gente vai achar esse bicho eu acho que talvez uma das formas é tentar ir lá pra torre né porque se os zeladores estão lá fazendo alguma coisa cuidando e tal talvez eles estejam protegendo o local do monstro ou alguma coisa do tipo não só isso mas vale lembrar que quando a gente a gente nem sei se a gente chegou perto de derrotar aquela criatura acredito que não mas ele logo fugiu da gente né então talvez esse seja alguém difícil de matar justamente por ficar se esgueirando e atacando de pouco em pouco você está querendo dizer que pode ter outra coisa além daquela sombra gigante eu o que que a Morfélia sabe sobre aquele bicho ali que que ela pode dar de informação eu vou falar pra mim como é que não tem ponto fraco como é que a gente acaba com ele tem mais do que um eu não sabe eu creio que seja apenas um o Tyreus tem essa mania ele sempre anda acompanhado de uma de suas bestas vocês já devem ter encontrado uma delas antes que estão atrás dos nossos rastros eu posso essa é mais forte daí eu falo pro Kylian ô Kylian engatilha esse banimento aí vamos tentar mandar isso aí de volta de onde ele veio é exatamente o que você fala tem ainda dois e dois aqui na costa parecia ser um morto vivo mas eu já não sei exatamente porque ela falou de outro plano na verdade eu tô desconfiando de tudo que ela tá falando é eu também não confio muito mas pelo menos agora ela tá desarmada mas realmente parecia um morto vivo e eu também tenho como fustigá-lo não só com dano mas com poderes sagrados eu já tentei o que eu podia ele não caiu na minha piada e era uma das minhas melhores tá eu eu acho que a gente só deve se preparar bem aí vocês que são curandeiros já providenciem a gente ficar 100% pra gente poder descer o cacete nessa sombra aí é o Kylian tá machucado né e o Kastin tá com dano também né ok agora agora a gente não tem que perguntar não tem que falar o Kylian tá machucado tem que falar o Kylian tá full porque o estado natural dele tá machucado tá vivo ele tá acordado ô Marcio enquanto eles vão se curar já que eu tô com a vida cheia eu quero dar uma vasculhada nesse andar térreo aqui tá vamos lá eu preciso que você vá até os locais né lembra que tudo que existe em mapa é dano eu vou entrar se você vai dar uma vasculhada eu preciso que o seu token esteja por aí nossa primeira sala por exemplo ok essa primeira sala cara quando você adentra ela você vê que ela tá bem iluminada por chamas eternas assim o castiçal o lustre no teto tá iluminado e a primeira coisa que você vê é uma enorme sala de jantar tem uma porta dos fundos aberta aqui tem uma porta também se você quiser abrir aqui tem uma porta e aqui tem uma porta aberta essa porta aberta parece ser de uma dispensa parece ser um ambiente bem familiar entretanto abandonado parece um luxo envolto em abandono o ambiente inteiro quando tem comida ela tá ressecada e empoerada diga aí o que o Dorguk vai fazer o Dorguk vai ir acompanhando ele escudo e machado e bem bem cauteloso meio que fazendo as vezes de guardião do efêmero certo Dorguk você também vê essa porta fechada aqui e efêmero você vê mais duas salas fechadas essa e essa aqui agora você parece que tá em uma espécie de cozinha é como assim eu não quero me arriscar e isso parece ser um ambiente mais de cozinha mesmo eu não vou entrar em nenhuma dessas salas fechadas eu vou voltar pro salão o pessoal vai se curar o Kylian tá fazendo um ritual pra curar um pouco eu vou fazer assim então o Kylian ele já que tá todo mundo indo pra cá vamos pra cá até não ficar junto com a Marfélia lá eu vou sentar aqui nessa pertezinha aqui do chão daí eu sento ali de pernas cruzadas tipo faço o símbolo ali da minha deusa no chão desenho com alguma coisa que eu tenha tu tem que vir pra cá e daí e daí não mas assim eu falo pra vocês ah vem aqui fica perto não sei o que daí eu começo ali a a recitar palavras que eu aprendi sobre justamente guerras e ficar tranquilo durante a batalha e sobre se unir com seus aliados pra enfrentar perigos maiores até toda essa questão de clérigo da paz aí de união de grupo eu vou tentar castar um vou castar um Prayer of Healing aqui e curar 15 da galera boa não tem esse save aqui não sei porque tá na tô full tô full é até 6 criaturas da minha escolha então eu escolho nós né obviamente curando 15 do pessoal beleuz eu tô na merda mas tô melhorzinho já Kenna já sobe em cima da mesa passa por cima dela não eu subi no candelabro assim bem swashbuck já tô full cara eu tô com metade de vida mas considerando que eu vou ficar mais atrás eu acho que dá de boa cara se cura nessa porra tu não tem mais magia de cura eu tô com medo de gastar tudo e na hora que precisar não tem eu quero mesmo na hora que você precisar você toma um ataque surpresa e morreu é isso que eu tô pensando na hora que precisar tipo essa é a hora que precisa você tá com metade da vida eu vou dar um aquela cozinha ali é de verdade aquela cozinha ali é de verdade entretanto as comidas estão todas ressecadas e mofadas é então não vai adiantar eu queria vou ir até a próxima morfete e fazer uma pergunta pra ela ô Jonathan na hora que eu precisava você se teletransporta até mim e me protege do dano fácil eu vou perguntar Porfélio mais uma pergunta o Tyrell invocou a criatura pra te atacar ou era só pra proteger que as motivações do Tyrell são são um mistério eu creio que tenha sido pra matar os zeladores é parece que ele teve certo agora os malditos já não confiam mais e não aparecem pra mim e os malditos são a única forma de ir embora desse local tá gente vamos vamos caçar esse horror e sair daqui logo porque eu tenho medo de a Morfélia falou que o tempo aqui passa diferente vai que a gente tá aqui há anos já e não sabe vamos lá é eu posso ficar tentando ele ficar morto-vivo vamos pra uma outra localização e eu tento novamente ok vamos pra fora então tem umas portas fechadas que eu coloquei tipo no mapa escrito porta porque às vezes o ouvinte não deixa muito claro que naqueles locais são portas alguma delas parece uma escada tem uma escada tem uma escada na primeira portinha ali onde o Kender tá perto ali aonde Kender o que é ah não essa escada ela tá ela tá colocada aí só porque tem umas prateleiras altas então isso é tipo uma dispensazinha tipo uma escada distante é isso é uma escadinha curta ela é bem pequenininha daí eu falo ah vamos lá pra fora tipo aqui tem aqui atrás vamos pra fora e vamos na direção que o monstro foi antes porque pra mim pode ser perigoso subir aqui e lutar com ela no teto se ela derruba um de nós lá bad vibes é é Márcio eu uso o vinho mais pra cá uso eu tento ele tá morto vivo de novo pra ver se eu sinto alguma coisa beleza cara você não sente nada vocês vêem que eu me agacho e faço uma pequena prece e eu comento olha o bicho tá longe Marcio eu vou conjurar luz em mim tá bom tem né não acho que você já tá conjurado no machado do dog que eu acho eu não sei quem que tá no machado mas eu quero dizer pra mim e a espada sempre manda luz também eu uso escudo eu vou conjurar no meu escudo beleza já tava beleza tem 3 pessoas com luz aqui eu não sei quem colocou no dog mas o killian e o kashian tão com luz ah então eu tinha colocado no dog tirado de mim ah então deixa eu tirar dele pronto agora sim se for o caso se precisar de mais luz eu não sei se a gente tá eu faço os globinhos lá né é eu tenho o truque do acimar também eu coloco a luz no machado do dog também pronto eu acho que o ideal é a gente andar nessa direção aqui que é pra onde a gente viu ele indo outra vez bora bora deixa que eu vou na frente ok a gente vai a gente vai meio que cuidadoso ao mesmo tempo não cuidadoso porque a qualquer momento a gente pode ser surpreendido caixão você começa a avançar na área externa e o que parece estar à sua frente é um belo jardim de cerejeiras tem várias árvores rosadas que brilham em função dessa explosão que tá rolando do teto das torres o céu tá todo alaranjado avermelhado púrpura e as folhas ficam ainda mais bonitas mas tudo parece um pacífico jardim e a gente sente o perfume dela vocês sentem o perfume das flores se é uma ilusão uma ilusão boa é ilusão sólida vejo portas ao fundo sim você vê janelas abertas nessa direção e uma porta aqui janelinha aberta isso aqui na minha frente é o que onde isso é um poço ele tá tapado por uma chapa arredondada de cobre alguém tem investigação alguma coisa assim pra tentar achar algum sinal alguma coisa pra procurar coisa eu tenho percepção né e eu tenho sobrevivência se precisar rastrear tentar achar sinais pra procurar coisa é perception né isso aqui é uma igreja não isso é uma biblioteca tá eu vou entrar então tá com uma porta fechada uma porta aberta por isso que você tá meio pra entrar eu ia pro fundo é só pra dar uma olhada aqui dentro se tem alguma coisa mas qualquer coisa a gente volta pra olhar pode entrar pode abrir a porta aí dentro cara parece vazio o local parece completamente vago uma enorme biblioteca com vários e vários livros a maioria deles revirados jogados ao chão tombados nas prateleiras é como se o ambiente tivesse sido todo vasculhado eu olhando vocês agora eu falo pra vocês dá uma olhada no livro pra ver se é conhecimento geral de faerum ou se é coisas que a gente não conhece eu pego algum no chão assim ok você pega um livro sobre como plantar petunias e plantas do inverno e mais nada demais aqui dentro lá aquela flor azul é o que é um tapete no chão eu vou pro lado de fora então não tem não parece ter grande coisa eu não faço a menor ideia de onde vocês estão tu tá do nosso lado eu conjuro não o Kender tá em outro planeta o Kender foi pra baixo tipo o Kender foi o único que não entrou ele tá lá de fora da sala que vocês estão meu Deus Kender tá sozinho voltei agora eu tô vendo o Kender no mapa Kylian você tava ali em cima de uma escadaria que desabou tá bom aquele negócio ali perdão achei que era brincadeira normal a gente tá esse lugar onde a gente falou onde tem a biblioteca é no topo disso que tá rolando os raios cara você consegue ver você consegue ver o seguinte aqui se você olhar pro sul você tá vendo paredões e aí você não consegue ver além das paredes sabe então a impressão que vocês tiveram quando vocês vieram pela primeira vez estavam olhando de longe esse local inclusive se eu não me engano eu citei isso a impressão que vocês tiveram é que existia uma única grande torre que tava explodindo com esses raios bizarros e aí quando vocês se aproximaram vocês não sabem se foi um jogo de luz se foi uma ilusão do ambiente ou se ele foi criado magicamente pra ser assim na medida que vocês foram chegando foi revelado que eram duas torres então tem uma torre à esquerda e uma torre à direita a morfélia vocês estavam conversando com ela no centro do casarão nenhuma das torres então nenhuma das torres é como se vocês vendo de longe tivessem essa impressão da imagem que tem o casarão e a torre logo em cima mas na medida que vocês vão chegando as torres vão fazendo assim elas vão virando duas e elas cercam o casarão eu chamo atenção de todos e falo assim vamos vamos se reagrupar tenho uma pequena ideia cadê o resto da galera tá bom tá bom a gente vai até vocês na real não sei onde vocês estão a gente subiu aqui vocês estão dentro da biblioteca não fora estamos descendo a gente veio por fora isso tá eu tava olhando esse voo conjuro em mais de uma criatura naturalmente cadê o Doruk aí eu falo assim olha o Tyrells também tá aqui Doruk a gente precisa ver se você consegue rastrear o rastro do Tyrells pra ver em qual torre ele foi sim eu vou fazer isso eu vou fazer um teste de sobrevivência então pra tentar usar aqueles cheiros que eu já tinha das torres pra você poder tentar achar alguma coisa aqui a gente não vai achar muita coisa tá então vamos lá eu vou e se a gente subir em uma das torres então é uma ideia mas eu também tinha medo de subir e lutar com o bicho no alto mas se aqui no chão a gente não tá achando nada vai ter que ser o jeito eu posso subir dar uma olhada lá e ver o que que tem e depois eu desço e a gente vê se eu fico na surdina tem as energias em cima da gente cara você vai explodir março falou isso na sessão passada quando o rafael olha tem dois desencontros aqui eu não falei que ninguém explodir se entrasse na torre e outra coisa eu não falei também que o taireus ainda tá aqui a morfélia disse que ela foi abandonada eu digo quando ele tava com a roca quando tava saindo os raios lembra que você falou uma coisa está dentro outra coisa está em cima que não daria pra pousar lá entendi eu posso tentar fazer um teste pra ver se eu acho algum vestígio de taireus alguma coisa a torre é aquela ali embaixo se eu chegar mais ali perto isso aqui é uma torre uma uma delas tá olhando pra cima assim dá pra ver as energias alguma coisa assim sim você vê você não vê nenhuma janela você vê as energias como se elas estivessem rasgando do teto da torre como se tivesse uma fenda no teto dela e ela estivesse espelhindo fagos cê 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 me acompanha aqui eu acho que lá dentro pode mais dentro ainda pode ter coisa interessante eu to tocando na torre assim olhando pra isso olha tô pensando e dá uma subidinha lá pra ver o que tem lá em cima tô muito afim A torre não tem nenhuma porta óbvia Nenhuma porta óbvia Prepara o queda suave aí Eu tenho Mas enquanto eu só olho pro Dorguk Enquanto eles sobem, o que você acha de abrir uma porta aí? Vamos lá? Aonde? Nessa parede na nossa frente aí, vamos ver se ela é oca, se é maciça Ou se tem alguma coisa dentro Só cuidado, abre um buraco pequeno primeiro Que se tiver vazando energia da torre inteira, pode vazar desse buraco Então cuidado Tá, beleza Eu vou fazer primeiro Uma investigação Pra tentar ver, Márcio Se eu consigo Se é possível, primeiro Como a torre é de pedra Eu quero procurar Uma parte que não seja um alicerce Que seja tipo Que eu tente notar Ah, essa parte aqui de repente pode ser uma parede Eu quero fazer uma investigação Analisando por fora dessa torre Pode rolar com vantagem Por se tratar de rochas Tá É cara É tudo muito parecido Não parece nada construído por anões Parece algo que brotou do zero Certo E ela é uma torre Ela é uniforme, né? Sem janelas Sem protegerâncias Nem nada, né? Essa torre Bom, e vocês sabem que tem duas Essa torre é estranha Ela é inteiramente maciça Ela não parece ter janelas Nem embaixo Nem em cima Ela é completamente De fato Maciça Parece um tronco de uma árvore Que se ergue E lá em cima É como se o telhado dela Estivesse explodindo E pegando fogo Essas energias saem o tempo inteiro E vocês veem aqueles Aquelas fagulhetes Que são os zeladores Que ficam lutando E girando pra conter Eventualmente eles voam dessa E vão pra outra E voam da outra E vão pra essa Tá Vendo, né? Percebendo um pouco mais Enquanto eu faço essa investigação Eu deduzo, né? Que essa parede Ela seja Uma massa sólida E aí eu comunico aos demais, né? Não creio que conseguiremos Adentrar essa Essa torre da maneira Como vocês sugerem Mas aquela outra ali E aí eu me dirijo Até a outra torre E tento fazer O mesmo tipo de exame Que eu fiz Nessa daqui Beleza Pode rolar Mas, assim Fica meio óbvio Que Ela tem janelas Gradeadas Que seriam Um elo mais fraco Uhum Tá Você tá vendo Através de uma Nesse exato momento Ah Beleza Beleza Então eu pego E chamo, né? O pessoal Ó, venham aqui Vejam isso Ela é da altura Da minha altura? A janela? A grade é Ela começa na altura Do peito de um humano Tá Então eu tenho que Levantar os pezinhos Pra Pra poder enxergar Esse poço aqui Só pra matar a minha dúvida Não tem interação com ele, né, Marcio? Não tem interação Você pode interagir com ele Da forma que você quiser, cara Fica assim Realmente parece lacrado Você quer investigar isso? Isso, aham Beleza, cara Pode rolar uma Investigação Você tá buscando pelo que exatamente? Por vestígios de se ele já foi Aberto Há pouco tempo Isso Isso, isso Exatamente Beleza Enquanto isso Eu vou Olhando essa torre E analisando a pedra E analisando a construção Certo Você também Pode fazer mais uma Investigação É Kastian Esse poço parece ter sido Selado Há muito tempo Mas Não Hermeticamente Selado Ele parece ter sido Fechado Com a tampa Ela se encaixa Perfeitamente Como tudo nesse ambiente Parece Esquisito Perfeitamente Estranho Sabe É como se de fato Não fosse um local Da natureza Que foi Criado em um ambiente natural Tem essa tampa aí Se você quiser tirar Você consegue, por exemplo Essa minha segunda Investigação Também com vantagem Ou normal? Também com vantagem Tá Eu vou puxar ela Já pensando mentalmente Que estou só perdendo Tempo Mas Vou tirar a tampa Só pegando o que? Penso mentalmente Que estou perdendo tempo Tentar abrir O A tampa Do Do poço Ah tá Bom Cara Você Peraí Deixa eu diminuir aqui Você tira a tampa do foço E quando você tira a tampa do foço Há uma Escadaria Que desce pro foço E ele não tem água Ele é Ele não é um foço de água Como se esperaria De um foço normal É um buraco bem estreito Bem pequeno Tem uma escadinha De madeira podre Ah Mas parece descer pra algum lugar Muito escuro Enquanto isso do outro lado Dorgo Que mesma coisa, cara Apesar dessa torre Ser mais elaborada Ter janelas E pelo que você está vendo Ter ambientes do outro lado Pelo menos no primeiro andar Você vê também Que ela foi construída do zero Ela tem apenas Essa falsa aparência De pedras Mas quando você investiga Essas pedras parecem ser Todas Roladas Como se elas fossem Uma estrutura única Conjurada ali Do zero Mas eu percebo Esse elo Mais fraco nas grades Correto? É sim As grades seriam Bem mais arrombáveis Do que as próprias paredes E através das grades A gente consegue ver Algum sinal de escadaria Que sobe mais Para os próximos níveis Da torre? Hum... Deixa eu te colocar Aqui nessa janela De novo Já que você estava Dando uma olhada Tem uma porta Tem uma porta aberta Aqui E nessa porta aberta Você vê um pequeno corredor E você vê uma parede Parte de uma parede Circular Você vê tipo assim Um ângulo De 10 graus Em um longo feixe Porque você só está vendo Um pedacinho Você está olhando Entre uma janela Entre uma porta Lá do outro lado Você vê só a interseção Entre esses espaços E parece ter uma paredinha circular Nem um sinal de escadaria Mas sinal dessa parede circular Eu olho para o Quem está mais perto Deixa eu ver O efêmero Bem Por dentro do salão Nós não conseguimos Acessar essa torre aqui E eu aponto Para o salão principal Onde está a maga Não sei Eu falo bem alto Eu encontrei uma passagem aqui Kenda Chega aí Passagem Que aí eu digo Se não tiver A maneira mais fácil De entrar nessa torre Eu posso tentar Arrombar essa grade Nós entramos E acho que pode ter Uma escadaria aqui do lado Eu ali de fora Olhando pela janela Não dá de ver Nenhuma escada lá dentro Botando a cara no vidro Não, não dá de ver Nenhuma escada lá dentro Você vê a mesma coisa Que o Doral que viu Entre janela e porta Você vê uma parede circular Tá Eu tenho uma ideia Só que antes de falar Essa ideia Eu só preciso fazer uma coisa E daí eu vou lá Moitinha Fazer um xixi Vocês veem que o Kenda Se afasta de vocês Para fazer necessidades Draws Eu vou lá no No casting Dar uma olhada No poço Deixa eu ver Para onde o casting Está para baixo Ou para cima Aqui Só seguir minha seta Aí eu falo O Kashi Será que isso aqui Será que isso aqui Vai dar bom Será Que eu também tenho Será que Não sei Não parece Não parece ter água No fundo Eu estava só pensando De alguém de vocês Ficar próximo aqui Eu dou uma olhada Rápido ali embaixo Eu jogo uma pedra Alguma coisa que tiver em volta Um galho Qualquer coisa Eu pego o frasco De novo Coloco luz E jogo Para ver a figura A pedra A pedra do efêmero Caiu antes Mas se você quiser jogar O frasco Você pode jogar Eu pego um frasco Coloco luz E jogo Para tentar ver alguma coisa Bom O efêmero joga uma pedrinha Conta uns 3 segundos Talvez tenha ali Uns 10 a 15 metros De descida Já o Kashi Joga o frasco De vidro E vê que essa escada Ela continua Até lá embaixo É uma escadaria Bem longa E lá embaixo O frasco se quebra Revelando por um segundo Um Piso Em ruínas E aí o frasco se quebra A luz apaga Você viu isso? Viu, né? Será que isso dá caminho Na torre Ou vai para outro lugar? Eu acho que Por enquanto É o que a gente tem Mais de plausível Sem tentar ideias Mirabolantes Bom Eu posso Eu posso Me espreitar Tanto pelas frestas Da torre Para tentar entrar Ou posso subir Ou posso descer Em forma gasosa Para que a gente Possa fazer um reconhecimento Eu sou meio que Invulnerável Nessa forma, né? Tipo Quer dizer Não invulnerável Mas eu não sofro Não vou sofrer dano físico Se tu quiser Vai dar um bom adiante Mais seguro, né? É daí para onde? A gente desce A gente entra A gente sobe O poço parece ser realmente Algo mais secreto Ao mesmo tempo Daí eu pergunto para vocês Uma criatura tão grande Daquela Ia estar Enfiado Num espacinho desse Ou será que lá embaixo Tem mais alguma coisa? Será que é através disso aí O que talvez a gente vai conseguir aqui É o acesso à torre Para falar com os zeladores Lá em cima Que também é uma coisa A ser feita Podemos tentar, então Eu acho que falar com os zeladores É uma boa Porque eles podem dar Para a gente mais Informação Mais dica De como Encontrar a criatura Mas O O O Kender Se quiser pode ir E eu falo assim Olha Eu estou tomando decisão Vou descer Não, não Acho que sim O Kender pode ir na frente Só para ver Mas acho que vai todo mundo atrás Porque não dá para Vocês notaram Se ela começou a fugir Quando a gente acendeu alguma luz? Não, acho que foi depois Que o Dorgu que enfiou a porrada nela É Eu acho que se sentiu ameaçado De alguma forma E deu uma saída fora Ou receber algum chamado Pode ser também Porque Se for através Né Se fosse através da luz Talvez a gente teria que Apagar a luz Para encontrar ela Bom Se a gente Vai descer Vamos descer logo Então eu não vou nem Eu vou nem na frente Já que a gente vai descer Todo mundo Então Vamos em formação E já vamos tentar sair daqui O quanto antes Que algo não me cheira bem Deixa o Paladino na frente O Dorgu que fechando E nós três Vamos no meio Então a gente desce É É É bem estreito Eu tenho que chegar lá embaixo Vocês veem por exemplo Que ela é estreita o suficiente Para correr risco Do Dorgu E do Kastian Ficarem entalados Sabe É bem bem estreito Corre esse risco Não estou falando que vai acontecer Mas que pode acontecer Se eu tiver errado Eu tenho magia Para dar movimento livre Mas espero que não precise usar Ou me transforma Em uma tartaruga Polimorfia level 4 Não dá Não dá para ficar gastando Por que que não vai só um Então Só para analisar rapidamente Ali A gente A gente precisa subir na torre O negócio é esse O negócio está acontecendo lá Então Tipo Essa sombra aí Se tiver que aparecer Vai aparecer A gente tem que subir na torre Tem um caminho Não Mas aqui nem a questão Da sombra aqui embaixo É justamente A gente que talvez Dê acesso à torre Bom Eu já vou tomando a frente Então Pode ter um caminho Tá Eu falo assim Ô Dorgu Já que a gente está meio perto Vamos ali abrir uma janela Daquela Ver se tem uma entrada Beleza A gente vai estar longe Mas não está separado A gente está no mesmo pátio ainda Oi Ninguém saberia Me acompanhar lá dentro Ver se tem Coisa Da hora Porque a gente só viu A gente só viu o iniciozinho Da biblioteca A gente não viu o que tem pra lá Eu não estou afim de ver livro Não Mas não procura livro Eu digo Só explorar e ver o que tem no local Não sei Eu acho que é perigoso Ir tão longe também O esquito estava mutado Quando tu falou Foi mal Não De repente Pode haver outro caminho Por dentro da biblioteca também A gente não explorou Todo o espaço ali Quantos estão Estão conversando O Kender Está descendo O Kachan Também Vocês estão descendo O poço Vocês dois Enquanto o resto da galera Está conversando E o Dorguk A gente está vendo A janela Para ver se abre Eu vou Eu vou meter porrada Numa grade E o Dorguk Agora as cenas não são mais simultâneas Eu vou resolver Eu vou resolver a do Dorguk Você já alarga o ambiente Alargo e já pulo para dentro Pulou para dentro Pulou para dentro Você pula para dentro No que parece ser um quartinho Tem uma caminha Um armário Uma escrivaninha Uma mesinha Tem alguma escada aí Tudo muito bonitinho Um sapão Alguma coisa Eu já dou uma olhada Aqui para o corredor Já E eu quero ver Se tem um caminho De escada Que sobe Não entra Eu fico tipo No parapeito Assim Cara Você começa a entrar Você vê um ambiente Iluminado Por uma lareira Você passa do lado De uma estátua E esbarra No ombro dela E quando você esbarra No ombro dela Cara Ela saca a espada Contra você E eu já grito Aqui Inimigos Que está mais atrás Aqui Bicho Deu ruim Corta a cena Corta a cena aqui Vou voltar para a musiquinha Kennedy Kastian Vocês estão descendo o fosso O fosso é curto Tem de 10 a 15 metros E vocês conseguem Descer sem problemas Eu gostaria de saber Quem está na frente Acho que é o Kender É o Kender Tá, vamos lá Kender Quando você termina De descer a escada Você olha para baixo E Você vê que tem Uma pequena Plataforma circular Em volta Tem água Como se você tivesse Sei lá Prestes a colocar os pés Em cima de um chafariz Tem uma plataforma De concreto Circular Que cabe Umas três pessoas Em pé E quando você olha Ao redor Tem água A um metro De distância Dessa plataforma A plataforma Tem um metro De altura E embaixo Tem água Você vai pular ali Para explorar Esse salão Eu vou tentar Olhar o espaço O que tem ali Lembrando que A minha visão É bem boa Então eu vou procurar Se tem alguma passagem Alguma porta Alguma coisa do gênero Antes de descer Vou ficar meio de olho Nisso Mas é uma questão De ângulo Você está saindo De um túnel Afinado Vertical Olhando para baixo Você só consegue ver O que esse túnel Compreende na tua visão E tudo que você consegue ver É isso Água E a superfície de concreto Sim Eu vou descendo Tentando abrir O campo de visão Ali E sempre meio que Na surdina Olhando Para ver se tem Alguma passagem Antes de descer Totalmente Tá bom Daí se eu ver Que tem alguma câmara Alguma corredora Alguma coisa assim Daí eu já aviso O casting Para a gente descer Rola O teu scroll Para cima Para cima Para cima Para cima Até você achar Sua visão Que eu te joguei Em outro mapa Desse mapa Ah Pode crer Você achou? Uhum Cara O que você vê É um ambiente Meio Meio macabro O local Tá completamente Abandonado É como se você Tivesse descido De fato Em cima Um chafariz É um local Em ruínas Não dá para dizer Muito bem Que é isso Você vê uma carroça Quebrada Umas colunas Derrubadas Você sabe Que você está No fosso De algum lugar Você vê Duas possíveis passagens Ao norte Tem uma porta dupla E ao sul Um túnel Que continua Além do que o mapa deixa O túnel continua reto No meio da escuridão O local parece todo arruinado Bom Eu vou Eu vou sair dali Eu vou falar Ó Cassian A gente está num Num local aqui Numas ruínas Desce aí Para a gente ver Tem Tem mais passagem por aqui Estou chegando Estou chegando Vou mover o Cassian Para lá também Só um momento Escrou para cima Lá no topo No topo No topo E aí na esquerda Ah tá Eu vou dar a visão Do Kender Para o Rafa Para a galera Que está assistindo A gente conseguir ver Os dois pontos Ah já está Mas onde é que eu faço Eu rolo para cima O mapa Isso Rolo o mapa Para o norte Para cima E para a esquerda No máximo Achei Caraca É o seguinte Vocês dois Estão nesse Ambiente arruinado Numa espécie de De porão Úmido Kender molha os pés A água tapa Apenas até o Início da canela É uma água rasa O local Ainda assim Parece ser bem Iluminado Eu Também Dou uma Descidinha Aqui Para dar Aquela Primeira olhada No ambiente Eu falo Kender Estranho Ruínas Nesse plano Todo construído Não Sim Sim Tudo era perfeito Tudo era simétrico E tudo isso aqui Está quebrado Exato Veja se você As luzes que iluminam As luzes que iluminam o ambiente São luzes mágicas E lá em cima eu sentia E lá em cima Também não Tá Pode crer Para todos os efeitos é real Para todos os efeitos é real Eu vejo umas pilastras Tudo quebrada A circunferência do local Parece remeter É como se a gente tivesse debaixo Da torre Algo assim A sua suposição faz sentido Mas geograficamente Vocês só desceram reto Sim E aquelas passagens ali Norte e sul Norte tem duas portas E ao sul Um corredor Que eventualmente É engolfado pela escuridão Eu vou ver se não tem Nenhuma marca Nenhuma coisa mística ali Tipo uma armadilha Um lock arcano Ou algum mecanismo Assim antes de abrir Mas eu vou tentar abrir a porta Ok Então Pode fazer uma Uma investigação Deu quanto? Cadê? Meu pouco Ok Você não percebe nada Mas Não significa que não tenha Quando você abre As portas Kender Algo A sua frente Surpreende Ah não Aquela besta Aquela Criatura Horrível De sombras E daí o cheiro Que não é mais de magia Agora é de TPK Invade a área Não separe o grupo TPK nada É dois membros só É um Dois PK Vamos lá Vamos lá É TPK É preciso que todo mundo role a iniciativa Não sei né Porque o Dorbuck cutucou a armadura ali Que tava tranquilona dormindo Ui papai Vai ter treta ali também Uhul Tamo fudido Tamo fudido Eu descobri que eu tenho Eu descobri Dei conta depois de ler aqui Que eu tenho vantagem na iniciativa Sim E eu não tava rolando vantagem até agora É coisa de bárbaro né Mas aí como é que eu faço pra rolar vantagem Só rola duas vezes É rola duas vezes O Ro 20 ele não Ele não tem O rolê de colocar vantagem na iniciativa Tem se você usar o advantage toggle Que é tipo uma barrinha em cima Que você escolhe Agora ele rodou Foi isso O efêmero tem bônus na iniciativa também hein Tem Não Não foi Foi ou não Foi Foi dois dados né Foi Se você coloca o mouse em cima daquele 15 Você vai ver que ele rolou um 13 e um 5 E escolheu o 13 Aham O efêmero ele tem um bônus Por ele ser bardo Ele tem bônus em todos os testes de habilidade E a iniciativa é um teste de destreza Então esse bônus também vale pra iniciativa Tá rola de ciência tu diz É aquele jack of all trades lá Que ele ganha metade da proficiência em qualquer teste Sabe Isso vale pra iniciativa também Vale? A fórmula que ele aparece pra mim aqui é Role um D20 mais 3 Ponto 14 Que daí a iniciativa Daria 18 mais 3 de alguma coisa Que eu não faço ideia Isso aí Aí você vai adicionar Mais um Porque é metade da sua proficiência Pode rolar Só rolar Ah, mas já deu 21 Já rolei Ah Deixa eu rolar os meus amigos aqui agora A hora que eu abro a porta eu faço assim ó Deu merda Deu merda Deu merda Eu não rolei a do bichão ainda Não, deixa eu rolar a dele lá Vamos bichão Deixa eu colocar outra música de combate Essa aqui a gente usou a sessão passada toda já Essa é mais terrível E olha lá É o meu amigo primeiro Cachan tá aqui Que distância dele 45 pés Quando a Queria tá mais longe Ah, mas a vida é triste Legal Aham Boa Quando ele aparece diante de vocês A criatura emite Um som estridente Mas não é o som que arrepia seus corações E sim as formas sombrias Que se espalham pelo local E tomam conta de vocês Eu preciso que vocês dois Façam um saving throw de destreza Eu tô longe dele pra ganhar o auxílio né Tá longe dele pra ganhar o auxílio Eu vou jogar o d20 e daí é mais 3 Tá 22 22 Beleza Então vamos lá Agora vai machucar Vai doer Kinder Nossa, eu rolei muito mal Que bom né Caraca A média de 8 de 8 é 36 Eu rolei 20 Olha ó 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1 Se fosse contra o Alan A gente ia sair de 50 Vamos lá Kinder É bem isso mesmo As sombras se espalham Tomando o seu ser Elas sobem pelo teu corpo E começam a consumir a sua energia vital Esse dano É necrótico Porradilha Toma aí 20 de dano necrótico Eu tomo metade? Não, você não toma nada Vamos lá Deixa eu ver o do meu amigo aqui Uma coisa Tá bom Legal Maneiro Ah, 60 Não é tão Tá E aí Cara, ele se afasta Sai da sua frente Kinder No susto Alheia tudo isso Lá embaixo O efêmero O que você vai fazer? Eu ouço o grito da criatura Saindo do poço? Não Eu ouço Saiu nada no poço Kylian Tu escuta Você escuta Assim Você tem a impressão De escutar alguma coisa E essa impressão De escutar alguma coisa Me remete a É tipo assim É só Ah, escutei alguma coisa Mas nada Parece ser urgente Não Você escuta alguma coisa Esquisita No mínimo Entendeu? Então Já que fala Ação livre Eu falo O que que tá acontecendo aí? Né? Eu coloco O que que tá acontecendo aí? Ao mesmo tempo Se eu escuto Eu gritando assim Deu merda aqui Tem bicho É, não sei se chegou A voz do Kylian Chegou uma coisa Meio retorcida Meio Mas vamos lá Eu quero saber O que que o efêmero Vai fazer agora Depois o rolê do Kylian A gente desenvolve Eu vou pular pra dentro E bater com a espada Na armadura Vamos lá Pode pular pra dentro E bater com a espada Na armadura Cadê o Durguk? Não tô vendo Ó Rafa Tá muito alta Essa música, cara? Eu Não Posso até baixar um pouco Não? Talvez na gravação Fique alto Mas Caralho São quatro armaduras Pra vocês Eita porra É, eu vou bater então Com a rapieira numa aqui Vamos lá 16 É um erro Bate nela E não faz nada Vou dar o segundo golpe Então Pior ainda Ah, cara Sua rapieira Tá configurada pra força Tem que configurar Pra destreza Tá com menos um É, deixou Deixa eu configurar pra você Tá rolando Com menos um Ah, verdade Cadê? Rapier Aqui Ué Eu achei que já Tava com um Até destreza Por que que tá rolando força? Ah Você coloca o mouse em cima Você tá vendo que tá rolando Um menos um Pois é E ela tá configurada Pra destreza Que estranho, cara Ou se tá rolando A rapieira Não Não, o D20 Eu tirei 14 Mais Menos um Mais três A minha destreza É três Não, né? Rolou Não, sua destreza É mais dois Então ao invés de dezesseis Eu sei dezessete Dezou dezenove O primeiro era um acerto Você vai sempre somar mais três No resultado dali Porque tá reduzindo um Da sua força negativa Quando era pra tá somando mais dois Então tem três A mais de diferença Que realmente é Isso O dezenove é certa Clica na palavra Isso aí Pra ver se Ali tá adicionando destreza Cinco de dano Tá Parece quebrar a armadura Ou arranhar Ou machucar Ou Cara Você faz um furo Dá uma investida Contra ela E a armadura Você faz um buraco Nela Agora ela tem um buraco No peitoral Mas ela continua se mexendo Vazia por dentro Eu olho pro Durguk Cara Talvez a gente tem que chamar A ajuda do Cástro Eu pego e Eu olho pra ele Assim Já com a cara Querendo Ficar muito enraivecido Eu digo Eu acho que eu dou conta E se as outras Acordarem também Desce a linha Então Vamos quebrar isso aqui rápido É isso A minha ação era essa Show de bola Kylian O que você vai fazer Cara Tem barulheira Pra um lado Barulheira pro outro Efêmero Os caras não me responderam Os caras não te responderam É A gente morreu Efêmero Durguk Acho que eu vou logo aqui Vocês ouvem Vocês dois Tá Eu vou usar Truque Truque É livre Uso assim Basicamente Não Não Apesar de ele não gastar Nenhum recurso Ainda exige ser usado Na sua ação Tá Eu grito de volta Então Desce aí Que nós se vira Vai lá Ah tá Ele falou isso Então eu não teria Me movido assim Dá um CTRL Z E vê se você volta Quando você tava Eu não voltei Não tem uma tecla Que mostra qual foi O movimento que tu fez Eu conhecia Não lembro qual que era Até eu acho Não lembro qual que era Ah Trinta pés pra lá Cara Não dá nada não Ninguém tá vendo Foi tipo aqui Mais ou menos Sei lá Eu tava Ah eu lembro Que eu tava no lugar Que eu tive a visão Pros dois Que era Tipo aqui E aí O que que você vai fazer Cara Já que ele gritou Pra eu descer Eu vou falar Beleza Eu vou tentar descer Aqui no poço Tá Como é que você vai Tentar descer no poço Tem uma escadinha E tem uma descida Que vai até a escuridão Cara Então Eu vou assim né Vou cuidadosamente Descendo assim na escadinha Mas tentando ser meio rápido Tá Cuidadosamente Você só vai chegar lá No turno que vem Ah então Mas eu der Dash É Exatamente Dash pra baixo Então Eu quero Eu quero dar dash Assim É só dobrar movimento Quero chegar lá O mais rápido possível Pra ver o que aconteceu Beleza É não Eu não vou tão cuidadoso Eu não vou tão cuidadoso Esquece Ele vai Eu vou na louca Eu só vou tentar chegar rápido Você vai tentar chegar rápido Com um pingo de segurança Ou você só vai encarar o buraco Como se fosse um fosso Sem escada Eu lembro Quanto tempo demorou Pra cair mais ou menos O negócio lá Demorou uns 3 segundos 3 segundos Ah não Eu vou com um pinguinho Um pinguinho de segurança Eu não tô tão bem na fita ainda Beleza Então faz um save De destreza Eu paro Calma aí Deixa o negócio Rapidinho Só tirar 20 Ah não vai dar pra usar Galha em cima mesmo Que triste Save de destreza? Uhum Olha a boa notícia Que você chegou lá Nesse turno Eu fiz assim ó Eu pulei de ponta No negócio A má notícia É que você vai tomar 3D6 de dan de queda E sabe o que é o pior? Esse 3D6 Não Pode me deixar quase deitando Tô rolando aqui Olha cara Nossa 3D6 Deu quase a mesma coisa Do que 8D8 Tá ligado? Os dados odeiam O Alan Não esquece que a gente tá com a inspiração do Bardo E tá com Eu tô com o teu elo também né Que dá o D4 mais Não 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 Você não tá com isso ainda não Porque foi o Zê no último combate Só A gente fez ritual e tudo Eu acho que isso aí já passou tudo Não Isso é 10 minutos Já passou Ah a inspiração acabou também Então O que foi? No Bardo? Sim Tudo isso dura 10 minutos A inspiração Bardo dura 10 minutos E o O rolê do Que não dura 10 minutos O Márcio O Kylian ele tava assim né Pô Ouviu de um lado É Cola aqui Ouviu do outro Tipo não sabia o que ouviu Olhou pro lado Olhou pro outro Tava preocupado com a galera do poço né Que não sabia como ver Daí ele gritou assim Cês tão bem aí né O que tá acontecendo aí Algo assim E como eles não responderam Aí o Kylian se preocupou né E ele já é todo de De agir mais no impulso mesmo Cara assim E vive se ferrando por causa disso É o defeito dele inclusive Cara ele foi assim Saiu correndo Veio aquele posto E falei não Eu dou conta né Ele foi assim Só que daí Quando ele foi tipo Colocar a mão Na escada Pra começar a descer O pé Tipo Deu uma escorregadinha assim Que o pé ainda tava meio molhado Assim de lá fora né Assim alguma chuva eventualmente Que caiu Daí tipo ele vai assim Descendo e vai batendo Pá pá Assim Na escada E decai assim Pá Ele olha pro lado Olha pro outro Cês tão bem? Caxa em que ainda Cês dois veem o Kylian E parece que Ele não tá muito bem Ele tá caído Naquela plataforma de concreto Kylian Aqui acaba A sua ação E o seu movimento Cê vai fazer alguma coisa Com o seu bônus? Acho que eu não tenho nada Pra fazer com o meu bônus Tá Então é isso Eu só falo assim Galera Tô precisando de ajuda Vamos lá Pessoal Eu tô centralizando Toda hora Então tipo Desculpa pra quem Não tem a visão Dos dois lados Mas é pra galera Da live Ver as duas partes Tá Vamos lá Do armário Dorguk Você vê que Começam a voar Algumas coisas Na direção de vocês Aqueles armários Todos eles Têm uma espadinha Em cima deles Tipo De decoração Só que elas não parecem ser De decoração De fato A espada Voa Na direção Do teu peito Dorguk 16 E você consegue Se defender Mas apenas Há tempo suficiente Pra ver Que a outra armadura A qual você não esbarrou Ela também sai andando Ela vai passando Por trás E efêmero Quando você menos percebe Você tá cercado A armadura Vem pra cima De você Cara Com tudo Você vê que Ela não segura Nenhuma Arma afiada Ela só tem Uma espada Sem fio Abauloada E ela vai tentar Te bater Com essa espada Como se fosse Um porrete 8 E 19 E ela te Acerta Bem nas costas Parece uma chinelada De mãe 3 de dano Carai Vamos sair daqui Dorguk Muito bicho E aí Dorguk O que você vai fazer Você tá tão próximo Dessa escada em espiral Mas parece que tá Rolando treta Do outro lado também E você tá cercado De coisas inanimadas Primeira coisa Que eu vi Ah eu dou conta Do negócio Então eu tô tranquilo Aí quando eu vi Que o efêmero Levou Já começou a levar Uma porrada Eu não Nos meus amigos Não Entra em fúria Já e descarrego Toda a fúria Nessa Nessa Armadura Que tá na minha frente Vamos lá Desça-lhe a porrada Eu vou já Com o meu Battleaxe Pinchum Certule Boa Aí ó Mais uma coisa Que aumentou Quando alterou A mudança de nível Era 2 ainda Nível 8 Rage é 2 Isso é verdade Então diminui 1 Do dano Então são 16 De dano Isso Isso Cara você corta a cabeça Da armadura Em uma E ela continua lutando Vocês estão vendo As barrinhas de vida Aham Eu vou de novo Eu vou de novo Vamos lá Outro acerto 15 Agora 15 E cara Como é que você finaliza Essa armadura Reduzindo ela A frangalhos Cara Com uma machadada Eu arranco A cabeça dela E vendo que ela Continua de em pé Eu pego E vou com o machado Mas no encontrão Sabe E jogo ela Se espedaçando Por trás Daquele sofá Ficando completamente Inanimada E a Maravilha Hã? Maravilha E aí Eu não posso Frenesir Eu só posso fazer Na minha próxima Rodada E aí Eu viro a minha atenção Pra aquela Armadura Que tá atacando O efêmero Mas tentando Não esquecer Que tem Uma espada Voando Nas minhas costas Aqui Beleza E aí Eu encerro O meu turno Aqui Show E aí Não apenas uma Mas agora Quatro espadas Começam a voar Ao seu redor Beleza Uma já voa Em cima De onde a armadura Estava E elas Sim São afiadas Cara Ela Corta o seu braço Manda bala E aí Outra já vem E mais uma Cara Só uma Dessas Três Que voam Logo depois Eles te acertam Um total De seis De dano Cortante Antes da redução Antes da redução A redução Só ocorre Depois do Ah tá Não Aquele dano Ali que tá Na tela É o seis De dano Aí você Reduz pra três É isso que eu tô Querendo dizer Ah tá Beleza Então foi três Por enquanto Três de dano Isso é Cara E é Isso que tá Acontecendo Nesse núcleo Agora vamos Para o Kender E aí E aí Vou colocar a minha espada Das sombras E vou Partir pra cima Vamos lá Vou vir até aqui E vou Dali Ok Você vê que a própria Criatura Tá meio escondida Nas sombras Você Eita É erro crítico Rola um D20 Aí Vamos ver O que feio Foi esse erro crítico Meu Deus Nossa O tiro ricocheteia Bate na parede Vai em direção A killian Dando a ele 15 de dano Não corra com a tesoura Tá ligado Ele tropeça E enfia Cara Você arremessa A sua Espada das sombras Na criatura É um arremesso Não é Que você tinha feito Acho que era uma porrada É porque Não Eu cheguei Eu avancei E fui Ah Então Ah Você Tá Pera aí Foi um ataque De corpo a corpo Ah É porque eu tinha movido A criatura Cara Foi mal É porque Bugou O bicho tava Agora deixa aí É porque Pra mim Tava em outro ponto Pra mim Ele tava aqui Nesse cantinho Ah tá Se for o caso Então eu posso Em vez de fazer isso Eu posso dar um Não Agora já foi Agora deixa o bicho aí Cara Você Enfia a espada nele Uma vez Foi quanto de dano? 13? Ah Só um detalhe Que não acertou Ah Qual que é a iluminação Do ambiente? Aí nesse ponto Tá Com Luz Deixa eu ver Até que Jhin Até que Até que Bright Até Jhin Até Jhin Tava meio escuro Tava meio escuro Daí caiu o Killian Um ponto de luz Assim Iluminando Ó Se eu fizer o ataque Na Jhin Light Eu faço com vantagem Rola mais uma vez Tem que lembrar Os dados não mentem Né Os dados não mentem Provando que o destino Tá escrito Cara Você enfia a espada Na criatura E ela parece se alimentar Da sombra Você curou ela 13 de vida Ela cresce Pra cima de você Mais alguma coisa Eu vou olhar pra trás Assim Pra falar Killian Cassian Fudeu Cara Quando você fala isso Antes de fechar O seu turno O bicho ainda tem As ações lendárias Dele Nossa Você vê Que Ele vem Com o manto dele Pra cima de você Pra te fechar Tá Eu te errei E então Ele plana Pra longe Foi apenas Uma distração E esse planar Dele Não gera Ataque de oportunidade Vamos lá Voltando Pra Ah não É pro caixa Voltando Ao caixa Ainda estamos na cena Caixa O que você Irá fazer Ele fez Esse paranoia Deção lendária E vazou Tipo Eu ainda tava vendo Ele Agora eu não vejo mais Agora você não vê mais Você viu Ele se afastando Pra lá E sumindo Por causa da parede Eu vou vir Primeira coisa Eu vou vir pra cá Uhum Eu consigo ver Ele Você vê parte dele Você vê metade dele Desde onde você tá Ah É suficiente Eu vou Cadê o poderzinho Eu vou Usar o poder Expulsar o profano Crente Que Ele é o morto-vivo Obviamente Pode ser que Ele não seja Mas É a fé É o que o paladino Tem agora Aí eu vou Fazer Fazer uns dizeres Pra esse mundo Eu pego O que eu faço Eu pego O meu símbolo Sagrado Olho diretamente Pra criatura E falo Em uma voz Bem alta E firme E falo pra ela Escute a voz Da justiça Seu morto Vive mundo Enfrenta a obliteração Divina de Thor Ou corra Volte para a mortália Das trevas Onde você nunca Deveria sair E daí Ele tem que fazer Um save De sabedoria Você tem essa habilidade Pra rolar ela no chat Aí Como que é o nome De habilidade Eu preciso Expulsar E o profano Mas é do paladino Comum Ou é Da tua Subclasse É do Do geramento Da devoção Paladino Devotion Vamos lá Turned in holy Fiends e undeads Tá A criatura Olha pra você E você parece Ver um sorriso No meio Daquela sombra Um sorriso De energia Zoada O sorriso Se abre Igual o sorriso Do gato Da Alice E ela continua Onde ela tá Te olhando Com os olhos Luminosos Da besta Caralho Os paladinos Tremeceram Por quê? Eu passo o turno Que porcaria É isso E você passa o turno Pra ela Vou colar um DCIzinho Aqui Pra ver se as habilidades Opa Que maravilha Recarregaram Ela Vem à frente De vocês Mais uma vez Quantos pés Que ela tá Do Killian 65 Chega um pouco Mais perto E agora 60 Mais uma vez Ela apenas Deixa o ambiente Completamente No escuro A mortalha De sombras Dela Avança Como um grande Tentáculo E ela se estende A todos vocês Três Eu preciso dos três Um save De destreza Tá O Kender Tem um S3 Tá Kender Rolou um 13 Isso aí Não gera ataque Do Kender Pra ela chegar Nesse ponto ali Não Não gera Oportunidade Entrando Em área De ameaça De ninguém Tá Só Só Gera Ô Ô Márcio Oi Eu descobri O que é Qual que é Você clica no toque Clica em X Daí você vê o movimento X Aham Esse é o último movimento Ah legal O meu é 18 Tem mais 3 18 Então vamos lá São O mosquito Ele tem igual demolidor 8d8 Eu passei no teste Ou 18 não Passou O Kender e o Kachan O Kender e o Killian não 13 não Passou Isso é dano Necrótico Tô rolando Abaixo da média Mais uma vez O manto da criatura Se estende Sobre vocês Três A luz do Kachan O mantém como um farol Em meio ao oceano Enquanto as sombras Permeiam Kender e Killian Efêmero Meu Deus Enquanto isso Eu falei que o poço Era quente Eu falei Enquanto isso O que você fará Efêmero Tem algum lugar Que eu consigo andar Sem tomar ataque Cara Não tem lugar Que você consiga andar Pra falar a verdade Porque você tá cercado E dos outros lados Tem parede Atrás de mim tem parede Também né Atrás de você Tem uma criatura Tá Esses são todos os bichos Não tem mais nenhuma Armadura que eu consiga ver Não Porque eu não consigo ver Não Inclusive Exatamente É O Dorguk parece que tá bom né O Dorguk tá show Tem uma Um armadilho Uma armadura Atrás de você E ele tá cercado Por quatro espadas Ai irmão E aí você Em consequência Tá cercado Por uma armadura E por uma espada Hum Peraí Eu vou Se foda Vou dar um shader Aqui Noi mesmo 3D8 Como elas são tudo Inorgânica Elas tem desvantagem No teste De 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 A minha CD É 16 Ok Beleza Quer dizer, você pode escolher um ponto a 60 pés que você esteja vendo, e aí vai criar uma esfera com 10 pés de raio. É porque eu não pego em todos os bichos, então vai pegar em mim, no Dorguk, vai pegar em nós tudo aqui. Ah, beleza, então vocês dois podem fazer seus próprios saves de constituição CD16, que eu vou fazer pras minhas espadinhas e pras minhas armaduras com desvantagem. Esse é o Shader? É o Vuvuzela, o saco das costas, eu penso assim, Dorguk aguenta. Vamos lá, tem quatro espadas, um, dois, três, quatro, aham. Os caras estão ali na vuvuzela, caindo pedra, e mal sabem que os amigos dele estão morrendo ali no poço. Onze, quatro, três, cinco e sete, todo mundo falhou, todo mundo tomou 12 de dano. Eu já rodei, eu não sei se eu rodei. Ah, o Dorguk passou, né? É, foi. Cadê? Eu não rodei dano ainda. Rodou, pô, quando você clicou na magia, o dano veio ali, ó, Thunder, 12. Cadê? Tá vendo? Ah, verdade, verdade. Sobe ali no Scrooge, você vê. Doze, seis, dois e quatro. Cara, todas as espadas agora estão completamente rachadas, e a armadura perde várias peças. Elas voam pra longe e voltam meio cambaleantes, assim, algumas espadas quebradas, outras perderam um punho. A armadura tá sem o braço esquerdo, lutando só com o direito. Mas os bichinhos estão tudo de pele ainda. Eu não posso dar outra magia, mas acho que eu posso fazer um ataque, né? Se você ainda tiver alguma coisa pra fazer com a sua ação bônus, porque com a sua ação você já fez. Ataque físico eu tenho dois, eu achei que eu podia fazer uma magia e um ataque. É, ataque físico também gasta ação, assim como a magia. Não, com ação bônus eu não tenho nada. Beleza. Então, bora pro próximo, que é o Kylian lá em cima. Kylian, você tá com dois de vida, é isso? Eu tinha escrito num post-it e tinha como mostrado aqui. Coisas que o Kylian fez na sessão de hoje. Caiu num poço e levou 25 de dano logo em sequência. Kylian, você cai num poço e tá de cara com o seu maior pesadinho. Cara, se não fosse aquele crew wounds lá, eu já tinha caído. Não, mestre, foi lindo ali, serviu certinho. Ô, mestre, esse dano aí, esse ataque dele, foi tipo ele drenando a energia vital minha? Sim, exatamente. Cara, pode falar. Mas não, fala você primeiro. Não, eu ia explicar isso. O dano necrótico, ele drena a sua energia vital. Ele não parece estar se alimentando dela, ele parece estar destruindo por prazer. Sim, sim. Cara, então... Fala só rapidão com uma ação padrão. Pera aí, Kylian. Vou falar, vou falar. É, bane essa porcaria, eu não tenho o mínimo de ego, o que é? Não é nem morto-vivo, nem demônio. Cara... Vamos aí pro plano dele de novo? O Kylian caiu assim, né, tipo, caiu, olhou pro lado, viu o amigo dele, apareceu a sombra e daí ela fez aquele, aquele suga, fez aquela ação de sugar a energia vital, né, e ele sentiu assim, a vida dele indo embora, cara. E ele só sabe que ele ficou vivo por causa da guia que a deusa dele deu, que falou assim, ó, cura um pouquinho que você vai precisar. Daí, cara, quando ele se sente assim, ele tá ali no chão sangrando já, né, ferrado, ele olha assim pra criatura, estende a mão e ele fala assim, você já perturbou muito a paz daqui, já perturbou demais a ordem daqui, suma de uma vez por todas. Vamos tentar um banishment nele, CD 17, deixa eu mandar no chat. Save de carisma, né? Calma, eu vou mandar, é save de 17, o spell save de 17, tá bom? É carisma. É. Tô rolando aqui, tô muito feliz. Rolando aqui, 13? Então eu tô usando... Ah, Legendary Her Her. Não é Legendary Action, é Legendary... Resistance. Ô, Márcio. Oi. Viro duas ilhas, counterspell. Cara, você tenta baní-lo, você vê que sua magia vai pra cima dele, a água corrente se transforma em correntes de água e começam a prendê-lo. Então ele... Se liberta das correntes da sua frente. E no impacto ainda, a corrente dá uma chicotada em cima do... Do Kender. Mas eu só posso fazer isso no final do seu turno. Que ridículo isso. Vamos lá. Cara, eu queria ver isso, ele se dar um grunhido de... De frustração mesmo, dar um soco no chão. Daí ele se levanta, que eu gasto metade da minha movimentação, né? E daí, eu posso tirar aqui o simbolozinho de caí? Sim, sim. Se levanta. Ando um pouquinho pra cá. E daí eu falo assim... Vamos ter que dar um jeito. Eu, como eu já castei, mas já não posso castar outra, né? Então, meu jeito vai ser... Só esperar no momento. Falecemos. Pelo menos você queimou uma resistência lendária dele. Ao menos isso, né, cara? Vamos voltar para as espadas voadoras. Então, a gente tem uma espada voadora... Tentando cortar o Dorvuk. Errando. Uma estátua tentando shibatar o efêmero. Errando. E um Dorvuk. O que o Dorvuk Furioso vai fazer? Um Dorvuk Furioso dilacerando. Tá, olha só. Dúvida. Se eu decidir sair daqui na direção do efêmero, eu vou levar um ataque de oportunidade de cada uma das espadas, né? Então, não tem nem como você sair daí, porque você está cercado por inimigos. Ah, na direção do efêmero, o que acontece? A regra de diagonal diz que quando você anda na diagonal, você está andando em pelo menos um quadrado adjacente para chegar na diagonal, entendeu? Então, não tem como você trespassar o seu inimigo, porque ele domina todo o quadrado e ele que decide se você pode ou não passar o quadrado. Lida com as espadas aí, depois a gente lida com a armadura. É, mas assim, não tem espaço para tu passar. Sim, sim. Não tem uma área... Eu vou começar a atacar as espadinhas ali. Eu vou usar o frenese, tá? Eu escolho entrar em frenese e aí eu faço três ataques. Então, eu tento atacar cada uma das espadas uma vez. Bom, tem quatro espadas ali, né? É, eu tento atacar três delas. Tá. Um acerto. Eu ataquei nessa daqui. Tá. Deu dez. O seu dano mínimo... Deu onze. O seu dano mínimo já é o suficiente para matar se você acerte, pela quantidade de vida que elas estão. Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima. E aí agora eu vou naquela outra ali. Outro acerto. Beleza. Outro fim de espada. Certo. E aí eu vou nessa que está fazendo nas costas do efêmero ali. Vamos lá. Outro acerto. Cara, você comprou o hack do Roll20, que você só rola acima de 15? Os dados. Olha os dados, cara. Dezesseis, dezoito, dezoito. Outro... E, tipo, naquela coisa assim, tipo, vendo aquelas espadas flutuando ali assim, eu vou mantendo o escudo um pouco no lado assim, mas o braço do machado está tilintando no aço rachado daquelas espadas pelo estrondo que o efêmero causou. E agora eu quero... Eu já vi que tem mais uma ali, mas eu estou mais preocupado é com o efêmero. E aí eu estou calculando o que eu faço para tentar pular na frente dele de alguma maneira. E aí eu encerro. Eu não consigo me movimentar para mais perto dele, né? Agora, você livrou a área que você conseguia andar, tipo, para cá. Essa área toda aqui, você consegue passar porque não tem mais espada. Eu tenho uma aqui na sua frente, mas antes você não conseguia passar para lugar nenhum. Para cá você não consegue se enfiar, para esse canto aqui. É, eu vou esperar então. Não, eu acho que eu consigo dar a volta, né? Se você quiser. Quanto que... Eu não consigo fazer a mediçãozinha aquela aqui. Para chegar até a outra armadura, pelo menos 45 peças. Muita coisa. Ou... 35 peças, usando diagonal. Isso em metros é? Isso em metros é 10,5. É, 10,5 é o meu movimento. Então, você consegue colar nas costas a outra armadura ali. Vai levar um ataque de oportunidade em uma das espadas. Tá, mas eu não faço. Tranquilo. Beleza. Colei em 15, te errei. E aí você... Eu vou até te mover ali. Ah, beleza, você foi já. Show. É aqui, né? Aham. Beleza. Você cola nas costas. Eu fui completamente, tipo, no ímpeto, assim, de tentar defender o efêmero. Vi que aquela espadinha tá ali, mas que talvez o perigo maior seja aquela armadura completa. Beleza. E aí, cara, a espadinha que tava ali, ela voou pra cima do efêmero. Já que não tem mais um anão na frente dela. Mas mesmo assim, o efêmero consegue elegantemente sair. Agora, situação um tanto quanto mais crítica é a do Kendra aqui. Porque no final do turno do... 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 Do Orguk. Essa criatura vai usar mais uma ação lendária. Ela olha pra cima do Kastian, aproveitando que ele tava... Que ele falou que ele tremeu um pouco. E ela vai tentar lhe assustar, Kastian. Ela olha pra você com olhos arregalados. E ilumina a sua aura amedrontadora. Você tem que fazer um save de sabedoria ou estar amedrontado. Acho que o... Deixa eu ver aqui. O Paldino não é mune, é mune? Acho que não, né? Aura da coragem. Começando no nível 10. Você e criaturas aliadas não podem ser amedrontadas. A gente ainda tá no 8. Deixa eu abrir o pano. É sabedoria, né? Sabedoria. Show de bola. Você não se abala. Kinder, o que você fará? A primeira coisa que eu vou fazer é um save de constituição com vantagem pra ver se a minha espada ainda tá ativa. Ah, é verdade. Vamos lá. Então, lá vai. Ainda está ativa. Tá. Então eu vou... Sentar-lhe o cacete. Vamos lá. 20! 20! É um erro. Puta merda! Mas não tá mais... Não é 15 por causa do casting? Não, é ataque. Isso é no ataque. Isso é ruim, gente. Eu vou tentar... Me posicionar melhor aqui pra cá. Beleza. Ah, aí? É, aqui eu tô no alcance dele ainda, né? É o que você pensou. Ataque de oportunidade. 17. 17. 17 é em cima. Vamos ao dano. 9 de dano cortante. Faz um save de sabedoria. Tá. Nessa porrada que eu tô tomando, eu tô tentando usar a Hellish Rebuck ali pra dar um dano nele também. Vamos lá. É, o save de sabedoria primeiro... Uhum. Tem mais três. Ah, pode crer. Então, sabedoria. Passou. Só vai entrar os 9 de dano e vamos de Hellish Rebuck agora. Passou o fio de destreza, né? Passou o fio de destreza, né? Passei. Leve metade? Leve metade. Tão 3 de dano de fogo. A garra da criatura te acerta e as chamas sobem no braço dela e se tornam um corpóreo logo em seguida. Eu dei 28 de dano, tá? 28? Ah, é 21 mais 7, né? Isso. Ah, então não foi 3. Então foi... 14. Sobe no braço da criatura, então, até que o braço dela se torne e incorpore. Mais alguma coisa? Não, não. Agora eu tô passando. Castian, a criatura está bem sobre vocês. O que você vai fazer? Tá. Eu vou começar aqui. Eu vou dar um passo pra cá. A minha ação bônus, eu vou curar 20 PVs do Kender. Utilizando qual habilidade? Cura pelas mãos. Leon Hans. Abri pra mim. Isso. Tá. O Leon Hans é com uma ação. Ah, não. Então deixa. Então vamos focar no bicho, então. Dá dois praços pra cá e vou bater nele. Vamos lá. Hora do sabre de luz cantar. A party que tem paladino e clérigo, paladino não cura não. E na party que tem paladino e clérigo morto? Aí ninguém cura nada também. Aí o bardo ressuscita se pegar level 9. Pode crer. Vamos lá, Caxi. Vamos partir pra porradaria. Meu Deus do céu. Esse católico é certo. Sério? Aham. Tô louco. Alguma coisa de fraco esse bicho tinha que ter, né, cara? Bota o lightsaber pra cantar papum. Eu chego andando nele e falo, você é imune a tantas coisas. Vamos ver se você é imune também a dano celestial. Seu merda. E daí eu dou uns 22. Fala tão bonito e no final, seu merda. Seu cocô. Vamos lá. Chega a vacilar um super cripto. Pode rolar o dano, cara. Lembre-se que o paladino é um... É nobre e renovável. Ele não gosta de ser nobre, velho. Quero ver esse dano aí, Máximo. Ô, Caxi. Eu gostei que ele fala em meta com a criatura. Você é imune a tantas coisas? Será que você é imune a dano radiante? Criatura, tá. O que que é dano? 32. Tá, você só não... Ah. 32? É. É porque eu joguei... Eu joguei primeiro o do Smith e daí depois eu cliquei na Sunblade. Ah, pode ser 12 do Smite. E mais... É meio do Smite. Não, então não é 32. 18, 20 e 30. 30 e 30. 30 de dano. Ai, vai machucar, pai. É tudo radiante, né? Tudo radiante. Quero ver essa barrinha. Nossa, mais uma. Vai, mais uma. Cara, primeiro golpe... Eu vejo que faz o efeito, né? Você crava no meio da criatura... Ela vira um globo de balada dos anos 80. A sombra dela toda se esvai. Ela fica com vários furos. E a luz começa a brotar do core dela. O que você vai fazer? Eu falei pra você. Eu te dei a oportunidade de fugir. Agora você vai morrer. Um senhor acerto. Vou gastar o Smith 2 de novo, cara. O Claudinho tá muito puto. Não tem ideia se ela tá morrendo ou não. São Blade. Cara, como você causa o fim dessa criatura? O Killian com 2 de vida ali. Cara, o Claudinho realmente... Ele tava... Ele tava puto e muito preocupado com os seus amigos. Viu o Killian caindo, quase morrendo. Nem chegou a levantar. Ele tentou curar o Kander. Ver o Kander desfalecendo. O último golpe dele. Eu falo, cara... Você escolheu ficar. Agora, encontre a sua destruição. Aí eu faço um ataque como se fosse na transversal. E vai o desmitível. Você corta a criatura na transversal. Ela explode em um bloco luminoso. Aquela onda arremessada. E ela, então, é completamente destruída. O Killian grita assim, bate no chão e fala... É, Kátia! É, Kátia! Voltando ao efêmero. Efêmero! Uma armadura e uma espada animadas lutando contra você. Consegue me centralizar lá? Claro. Eu achando que estou no combate do século aqui, enfrentando inimigo poderosíssimo. Eu vou tentar bater com a minha rapieira, acertar um ponto que esteja rachado nessa espada ali. Vamos lá. Eu vou resolver a cena do efêmero e do Dorvo de uma vez aqui, tá? Depois a gente volta lá pra baixo. 17 é um acerto. Quer dizer, não é 17, né? É 20, na real. É um acerto. É o dano... Aqui. Incrível isso. 4 de dano. 4 de dano. Aí. Você fura ela. Não mata ainda? Não. A armadura? A espada. A espada? Ah, a espada mata. Aí o segundo golpe eu vou tentar furar a armadura de novo. Vamos lá. 16, na verdade 19. É um acerto. Olha só. 10 de dano. 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 Cara, você crava bem na cabeça da armadura dessa vez. Você enfia no elmo dela e... Puxa o elmo. Faz... Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. Agora que ela tá sem crânio. Você vê aquela armadura assim. Só dos ombros pra baixo. Sem um braço, né? Que já foi arrancado. Ela gira pra um lado. Gira pro outro. Vem na direção da tua cabeça. Você dá um passo pro lado e ela... Vem... Bate no chão. Na hora que o Dorlook chega. E aí, Dor? Tá mutado. Tá mutado. Já chego metendo a lenha, já. Eu faço aquela corrida e vou com... Tipo, carregando força no braço já. Na hora que eu vejo ela já... De cima pra baixo com o machado. Vamos lá. Porrada nela. Dois, três de dano. Como é que você destrói a armadura? Cortando ela no meio. A armadura se quebra no meio. E agora sim. Enfim. Nós temos o fim. Do combate. Ambos os combates. Eu corro ali pra cima pra ver se... Se o efêmero tá bem, assim. Mas tipo, com sangue nas vistas, assim, ainda, né? Muito... Tipo, eu pego ele, assim. Então, então, então. Você está bem, você está bem. Calma, calma. Tô bem, tô bem. Sacudindo. Cachoeira é até o Kender. Bom. Pode fazer parte dele. Pois? Enquanto lá em cima, o Dorvuk e o efêmero estão se recuperando do combate contra as armaduras guardiãs, lá embaixo, o que está acontecendo? O que vocês aí embaixo vão fazer agora? Cara, eu chego até o Kender. Eu falo, Kylian, você consegue andar até aqui? Eu acho que consigo. Eu falo, encosto nos ombros do Kender, aceite novamente, caro amigo, a benção de Thor, coro 20 pontos de vida. É o que eu tenho. Foi eu tudo. Olha, amigo. Já que eu tô inteiro, vou curar tudo que eu tenho em vocês. Sinceramente, muito obrigado. Ah, eu tava precisando disso. Amigos, essa foi por pouco. Agora eu me pergunto. Será que essa aí era a única? Você podia não tocar nesse assunto, né? Agora, cadê aqueles dois? O Dorguk tava impossível, ele queria quebrar alguma coisa, deve ter quebrado a janela pelo momento. Nossa. O que que tem aí nessa sala? Eu falo, Kender, antes da gente continuar investigando, vamos regrupar, vamos ver como os outros estão. Sim, sim, vamos, vamos, sim. Mas o que que tem ali? Ele tá meio curioso ali, o que que tem ali. Todo fodido assim. Ah, mas... Não vou mexer em nada pra não despertar algum outro bicho e ensosciar, mas... Fiquei curioso com essa estrutura aqui, ó. Cara, essa estrutura, ela parece ser a entrada pra uma escadaria que desce ainda mais. Bom, então, vamos verificar onde que o Efêmero e o Dorguk estão. Ô, Kender, você disse que você esguiu, você não consegue subir rápido lá com as tuas magias? Você avisar eles pra descer? Eu acho que o negócio é aqui embaixo mesmo. O bicho tava aqui? Bom, eu vou fazer isso, então eu vou lá, mas eu não vou usar magia não. Eu vou na moral ali rapidinho. Ok. Enquanto o Dorguk e o Efêmero estão se recuperando do épico combate na biblioteca, o Kender chega para dar as notícias. Depois, só queria ver se depois da morte ali do bicho, mesmo que a gente não saiba o que isso aconteceu, rolou alguma diferença no céu, alguma mudança de tom, de luz, a tempestade continua? Sim. Tanto é que, uma vez que a tempestade não continua mais, quando o Kender chega, o Dorguk e o Efêmero estão terminando a seguinte conversa. Dorguk e o Efêmero, enquanto ocorreu aquela cena dos três lá embaixo, vocês veem que uma fagulha de luz adentra na sala. Dorguk, essa fagulha de luz, ela toma forma de alguém muito importante para você. Como essa pessoa se parece? Se você não quiser dizer nem quem é, só falar a aparência, se você quiser, mantendo o mistério. Se você quiser explicar quem é, fica à vontade também. Simplesmente é a aparência de uma árvore bicentenária, gigante, repleta de musgos e de mofo, aquele mofo de mata, com vários fungos e cogumelos saindo de uma protuberância que tem atrás, como se fosse uma corcunda. E ele é um ente, é um ente muito velho, muito antigo, e ele tem uma fisionomia rústica que lembra uma face, uma face humanoide. O ente enorme, ele entra como forma de fagulha pela escadaria. Ele vem e toma toda a área frontal deste enorme salão, uma enorme e rústica árvore, toma conta do ambiente. A sua face, braços, olham para vocês dois. Caros visitantes, finalmente, a pedra primordial está estabilizada. Deu óleo para o chão, sim. Era essas armaduras que estavam causando isso? Ah, não foram vocês? E aí o Kendra chega nesse exato momento. Eu olho o Kendra machucado. Onde é que vocês estavam? Eu aponto para o chão aqui. A gente estava combatendo inimigos perigosíssimos. Veja. Aí eu chuto um pedaço de uma espada, encosto numa... Subo, eu boto o pé em cima de uma armadura e faço assim, né? Vencemos. Enquanto... Nossa, muito bom. Enquanto vocês aqui derrubando armaduras no chão, a gente estava lá levando porrada daquela sombra misteriosa, quase morrendo. O Kylian mesmo caiu de cara no chão, quase morreu. Se não fosse o Kastian salvar a gente, a gente estava ferrado. Mas o Kastian, com aquele sabre de luz dele lá, arrebentou tudo. O Kastian até assim, fala, é a velha história, não separar o grupo. E, bem, então é a isso que você se refere, ó nobre árvore espiritual. Exato. Não sou nenhuma árvore. Apenas um dos zeladores. Eu os agradeço por terem removido a criatura. A energia da pedra primordial que estrutura todo este demi-plano e está no topo da torre, estava sendo consumida pela besta. Agora, o demi-plano irá se alinhar novamente, graças a vocês. Certo. Ok. Eu olho para os meus dois colegas ali, falo, bom, vamos subir lá para falar com o resto dos zeladores. O que tinha mais lá embaixo, Kender? Acabou a situação? Está todo mundo seguro? A gente desceu e encontrou uma câmara lá, cheia de ruínas e escombros. Uma das passagens, a gente encontrou a sombra lá, escondida, e lá tem uma passagem que desce ainda. Daí, quando eu estou falando isso, eu olho para o zelador e falo, o mago, ele ainda está nesse semi-plano? Não. E você consegue dizer para a gente para onde ele foi? Creio que sim. Ele olha para você, aquela enorme árvore, meio que com um pesar, sabe, uma tristeza, e ele fala... Creio que meus irmãos possam me explicar melhor. Vamos nos reunir. Onde estão os outros seus? Lá abaixo, o que que tem mais para baixo que ele comentou que tem uma descida? O que que há abaixo? Ela desce até o topo. A passagem abaixo do fosso é um caminho secreto. Um projeto inacabado, que leva até a pedra fundamental. Ele olha para cima, no topo da torre. Daí eu pergunto, bom, levando em conta que estamos com corpos físicos, é mais perto subir essas escadas ou descer onde eles estão? A subida é mais próxima, mas a descida leva igualmente ao mesmo ponto. Eu falo, Kender, senta aí se está cansadão. Aí eu saio dali, eu vou sair dali, vou dar um berro para Morfélia lá dentro. Morfélia, chega aí. Enquanto ela estivesse encaminhando para a entrada, eu vou até ela no posto e vou tentar gritar lá para baixo, ver se alguém me escuta. É, nesse ponto eu imagino que pelo menos eu já teria subido assim, não ficaria esperando lá sentado. Você não estava machucadão? Quando você mete a cara no posto, está a cara do Kilian subindo. Eu falo... Eu estou falando assim, ó, maldita escada, maldita escada. Aquele susto, né? Eu falo, eu tiro, eu tiro ele... Eu ajudo o Kilian a subir, né? Eu falo, cadê o Kastien? Está lá embaixo ainda? Eu olho para o Kastien. Sim, sim, está lá embaixo. Eu consigo te ver, Kastien? Tu estava lá... Estou. Estou subindo. Antes de tu começar a subir, eu uso o truque mensagem, que agora a gente está em linha de visão. Eu falo, ó, a gente... Quer dizer, eu vou... Eu falo, ó, não precisa subir. Aí embaixo o Kender falou que tem uma escada. Ela é um portal para o topo da torre. Aproveita que você está aí e vai por aí, mais perto. Confia, vai lá. Está tudo louco isso mesmo? Não separe o grupo. Cinco segundos depois, vai lá. Te manda. Passa por lá você sozinho. Eu não comentei. Vocês estão confiando demais no Paladino, né? Eu vou morrer ainda. O Paladino é alto o suficiente, cara. Eu volto para ver se a Morfélia veio até a porta. Morfélia está aqui, está na janelinha. Ela olha para vocês e fala... Vocês não usaram a porta da cozinha para chegar até aí? Aí... Aí eu só olho para ela e me abaixo assim. O quê? O quê? Pode agradecer a nós, acabou. É? O quê? Vocês não sabiam? Se vocês invadirem a torre pelas janelas, os... Aí ela olha... Ah... Os guardiões atacaram. Vocês... Nós somos um pouco rústicos, mas demos conta do recado. Viu? Agora a gente vai até o topo da torre. Você vai com a gente e de lá a gente vai embora. Tudo bem. Maravilha! Bom... A gente vai sair daqui mesmo? Sim, eu sou um homem de palavra. Vou colocar vocês no topo da torre. Só um segundo. Alguém vai pela escada lá embaixo? Eu? Vai mesmo? Então tá bom. É, eu vou respeitar o... Eu no efêmero, né? Você... Desce. 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 E desce. Até que você encontra... Seus aliados... Que estão... Vindo... Por uma outra escadaria. E... Quando vocês chegam no topo da torre... Aqui. Aqui vocês na tela, né? Uhum. Vamos lá. Quando vocês chegam... Ao topo da torre... Vocês veem... Um ambiente repleto... De... Globos... Globos de luz esverdeados. Mas no centro... Há um aparato... Arcano... Curioso. Ele parece muito... Com... Um astrolábio. Mas... Há um globo verde... No seu centro. Esse globo verde... Emite... Luz... E raios... Que cintilam... Lá dentro. Vocês também veem... Veem... Três... Pequenos globos de luz... Que viajam... Pra lá e pra cá. Eles os rodeiam... Como se os agradecessem. Um desses globos de luz... Se transforma... Naquela mesma árvore... Naquele ente... O globo de luz... Dá lugar agora... A aparência... Mais bem afetiva ao Dorguk. Ele olha pra vocês... Obrigado... Meu nome... É... Corvo... Aquela... Vocês já devem conhecer... Eles são... Ama... E Noah... Ele aponta... Para os dois globos... De luz... Nós três... Somos... O que restou... Dos zeladores... Esta... Ele aponta... Para o globo... Central... É a pedra... Primordial... Que sustenta... Nosso... Demiplano... O que vocês... Precisam... De nós... Agora? Acho que... Primeiramente... Informação... A gente tá vendo... Que todo o foco... Desse mal... Mais do que qualquer outro... Foi... Itaireus... A gente precisa encontrar... E impedi-lo... Tem ideia... De pra onde ele foi... Ou como alcançá-lo? Ah... Sim... Eu tenho... Um agradecimento... Extremo... A vocês... Salvaram... Não apenas... Nossas vidas... Mas também... Nosso mundo... Daquela besta... A história de Itaireus... Começa muito antes... Com Silveni... Sua avó... Uma sábia e atenciosa... Maga humana... Que combinava... Suas aventuras... Com um estudo antropólogo... Dos reinos... Ela veio de um local... Que costumava chamar... De... Rávenica... Ela... Se apaixonou... Por um homem... De algum vilarejo... Na costa da espada... Se conheceram em Secomber... Ela não dizia muito... Sobre ele... Exceto que ele morreu... Em uma aventura... Certa vez... Em uma de suas viagens... Ela trouxe seu filho pequeno... Tibério... Tinha os olhos de sua mãe... Aqui... Para a página perdida... Há décadas atrás... Talvez... Mas nós não somos muito bons... Com períodos de tempo... Nós acreditamos que... Taireus... É filho de Tibério... E que... Ele teve... A informação... De sua avó... Oculta... Por toda a sua vida... A Morféria... Balança com a cabeça... Afirmando... Como se ela também soubesse... Dessa informação... Taireus... É um homem... De pele clara... Um aventureiro... Sem jeito... Para estudos... Ele chegou... Com esta mulher... Ele aponta... Com seu braço de galhos... E aquela besta de sombras... Para saquear o refúgio... E fugiu... Apenas com um conjunto de livros... Morféria... Confirma com a cabeça... De novo... O pobre Ciro... Assumiu... A figura... De um homem... De meia idade... Que nós acreditamos... Ser... A versão adulta... De Tibério... Ambos... Têm o óleo... De Silvene... Taireus... Usou a besta... Para matá-lo... A Morféria... Levanta as sobrancelhas... Como se ela estivesse aprendendo... Uma coisa que ela não sabia... Taireus... Discutiu com esta daí... E se livrou sem ela... Ela faz uma cara dura... E aí... Ele finalmente explica para vocês... Mas eu sei para onde ele foi... Os livros que estão faltando... Noa me disse... Ele olha para um dos globos... Tem a informação... Da tumba... De seu avô... E avó... O destino final... Onde... Onde... Seus antepassados... E a fundadora deste local... Porão sepultados... Se vocês querem encontrar Taireus... E os segredos que ele esconde... Vocês devem seguir... Vocês devem seguir... Até... A tumba... A tumba... Olha para vocês... Nós... A chamamos... De tumba... Verdejante... E seus... Tesouros... E perigos... São lendários... Aqui... Pessoal... É onde nós... Não apenas... Encerramos... A sessão de hoje... Mas é onde nós... Deixamos a esperança... De um grupo... Que irá... Talvez se organizar... E buscar informações... Para saber a localização... Dessa tumba... Ir atrás... Deste... Tão... Esguio... Taireus... Um mago... De Rávnica... Para tentar encontrá-lo... E quem sabe... Descobrir... Dentre outros mistérios... Como ele desenvolveu... Essa instigante habilidade... De viajar entre os planos... Se esses mistérios... Serão descobertos... Na próxima sessão... Nós descobriremos... Apenas... Na próxima semana... A gente fica por aqui... Um abraço... Para vocês... E assim...